E aí, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Como Não Jogar Aqui no Canal. Já peço pra você deixar muitos likes pra ajudar no crescimento, no engajamento do vídeo, comentar, compartilhar. E, se você ainda não for inscrito, de sempre, né, galera? Se inscreve aí pra ajudar. Beleza! Era um Reaper, eu estava de perfume, tínhamos uma mecânica, um Seer e uma Enchantress, tá? Todos aleatórios. Eu expalnei ali atrás da Sheck e já sabia que o Hunter poderia ir por ali. Eu fiquei com medo de avançar e acabar sendo pega no aberto, então eu me escondi um pouquinho. Agora eu vejo que eu deveria ter puxado esse kite, que foi um erro meu, tá? Eu ter me escondido e não ter chamado o kite pra mim. Talvez tivesse dado melhor se eu tivesse feito isso, né, devido às circunstâncias. Eu não sabia que o Seer, no caso, seria o primeiro a ser achado. O coitado estava sem coruja e acabou levando praticamente um instadal, porque ele não aguentou nadinha. Não tinha coruja, não tinha como se defender, né, e acabou caindo logo. A mecânica estava com o robote dela lá nas ruínas, eu estava na casinha, depois de eu ficando bem com o Peeper. Não estava nem aí, realmente, pro Peeper. E a Enchantress estava no cemitério. Tá, o Seer na cadeira e as coisas já começaram bem ruins. O Hunter foi botar uma pressãozinha em cima de mim, ele viu que eu estava lá por causa do Peeper, eu me afastei um pouco, falei que o Hunter estava comigo. E a mecânica, eu acho que foi querer salvar. Só que o que deu errado nessa gameplay foi muito culpa dessa mecânica aí, principalmente. Ela já estava ali de corvo, né, tomou névoa e caiu também, né? Óbvio que não ia dar certo. E se ela tivesse chego lá na cadeira, também não teria dado bom, tá? Vocês vão entender isso no final. Reparem que aí não tem nenhum Rescue, tá? Levem isso em consideração. Agora eu me vejo obrigada a ir salvar, já que um está no chão e o outro já está prestes a morrer. A gente precisa ganhar tempo. Consegui salvar, o Seer usou a coruja e transicionou para algum lugar para Caetá. Eu vou voltar para levantar a mecânica, a Enchantress terminou a Cipher dela e foi a única Cipher feita até agora. E o que faltou muito nesse jogo aí foi Game Sense, que é praticamente o que falta em todos, né? Porque parece que a pessoa não raciocina em relação aos personagens que estão sendo utilizados, não raciocina em como ajudar, não raciocina em nada, sabe? Só vai fazendo as coisas, parece que aleatoriamente, só se importa com o dela, não se importa com o time, não se importa com nada, tá? Vai fazendo as coisas de forma totalmente aleatória, que foi o caso dessa mecânica aí. Acho que para ela faltou um nível de Game Sense muito, muito básico mesmo, né? Muito. Agora ela está correndo, ela ficou nesse momento aí, depois que o Seer morreu, basicamente só correndo. Corria ela, depois botava o bot para correr. Aí ficou nessa situação. Faltava três Ciphers, a minha estava ali pela metade, a Enchantress estava dentro da igreja decodificando. Agora o Reaper vai dar Chase em mim, né? Já que ele sabia onde eu estava, já atrasou ali minha Cipher pra caramba. E eu tenho uma grande dificuldade de kaitar Reaper, principalmente quando ele está em Presence, porque eu realmente não consigo ver onde ele está. E o Reaper mais experiente, eles esperam o momento certo de estar totalmente invisíveis para poder te dar Hit. Nessa hora aí, eu usei o perfume e consegui tomar o Hit sem ser de névoa, o que foi ótimo. Eu continuei ali kaitando, eu tentei fazer um kite mais safe, derrubando só algumas paletes. Vocês sabem que eu não sei ser cupim, né? Eu derrubei só algumas paletes, tipo, não tão importantes para me manter safe. Nessa hora aí, ele ficou um pouco parado, acho que estava observando máquina, mas a Enchantress estava curando a mecânica enquanto ela decodificava ali com o bote nas paredes que quebram. Ali eu consegui tomar outro Hit sem ser de névoa. Isso aí foi totalmente na sorte, porque eu realmente não estava vendo onde ele estava. E eu usei o perfume mais por precaução. Contra a Reaper, eu acabo usando muito perfume por precaução. Eu não tento dar Insta ou coisa parecida. Aí, como vocês podem ver, ou não, eu não vi onde ele estava e acabei tomando meu primeiro Hit pra valer, né? Continuei ali kaitando, tô tentando segurar o máximo possível. A Enchantress já tá numa outra Cipher. E a Mac, como ela já praticamente não tinha bote, ela foi lá pras paredes que quebram pra terminar a Cipher que tava lá com o robô. Aí eu consegui dar um stun nele, né? No pallet e continuei segurando o máximo que eu podia. A mecânica já tá acabando a Cipher e a Enchantress tá quase na metade da dela. Agora eu vou tomar uma névoa que eu não consegui evitar. Eu tentei, mas não consegui. Eu sabia que ele ia me jogar a névoa pela parede, mas não consegui evitar. E a bonita ficou por aí, tá? Nas paredes que quebram. Tentou abrir um baú praticamente na cara do Hunter. O Hunter já viu ela e sabia que ela tava por lá. Observem quanto tá a Cipher da Enchantress e agora o que tava ruim fica pior. Lá vai ela me salvar. Tomou névoa, né? Não esperou. Eu nem consigo sair da cadeira e já caio. Cara, ela não tinha Tide Turner e ela deveria, já que não tínhamos um Rescue na partida. E a mecânica, ela serve como Rescue secundário, principalmente numa situação em que o time não tem um Rescue, né? Eu vou pra cadeira de novo, ela fica ali, ela nem pra Cipher da Enchantress vai. Ou seja, faltou uma Game Sense de um tamanho aí que vocês não tem noção. A Enchantress toma a névoa, cai nela, nem vai conseguir chegar na cadeira. E a Animal, olha pra onde a Animal tá indo. Ela foi pra Cipher que tava 99? Não, pra quê? Olha pra onde ela tá indo. Pra uma Cipher nada a ver, praticamente zerada. Cara, é uma falta de raciocínio, de Game Sense. Quem joga e dever tem que entender que mais vale você ter Game Sense do que fazer um kite de 5 máquinas. Você tem que raciocinar e era o mínimo que essa mecânica deveria ter feito. Cara, eu kitei bem, eu kitei bem. O começo foi conturbado, mas poderia ter dado um empate. E não deu por causa dessas falhas que aconteceram, né? Enfim galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.